Você pode estudar, não passar e tentar de novo, você pode passar no concurso, desistir e tentar fazer outro, você pode mudar de cidade, você pode trocar de profissão, você pode fazer muita coisa nessa vida, praticamente tudo. Duas coisas que não perdoam, a morte, acho que a morte é uma coisa que ninguém se prepara para ela, e ela não perdoa, ela chega a qualquer momento, pode chegar para todo mundo, e a outra coisa é o tempo. O tempo não vai te perdoar. Se você está desperdiçando o tempo agora, ele não vai para o concurso militar, é de 17 a 24 anos, ou de 17 a 26 anos. É um tiro muito curto, é um tiro muito curto. Se você ficar banhando, ah não, eu não sei se eu faço faculdade ou se eu faço concurso, vou ficar um ano aqui pensando na vida, mas o tempo vai te engudir, aí você vai chegar com 30 anos, você vai estar lá sem ter nada, não conquistou porra nenhuma, não foi nada, por quê? Ah não, eu fui ver como é que era, ah não, eu preferi jogar videogame. Mais de 15 milhões aí de desempregados no país, o cara quer achar que ele vai ter para tirar um ano de sabate. Não, e domingo ele está lá, como será o final de Game of Thrones? Porra, para que essa porra, vai estudar, depois tudo essa porra não está gravada lá? Está gravada, depois... Porra do jogo de videogame, vai acabar essa porra? Vai acabar, pô. Agora, o tempo da ESA vai acabar? Vai acabar, pô. Essa porra vai acabar. Vai acabar, vai acabar antes ainda. Vai, tá, vai acabar. Aí você vai ficar chorando, aí vai ficar lá, pô. Aí quando tu vê um militar, depois quando ficar lá, eu fico assim, ahn... Meu sonho, era meu sonho. Ahn, meu pai nem pagou o curso pra mim, eu não aproveitei nada. É, mas é essa porra mesmo, pô. Então vai ficar uma bosta.